O pai, a cor do pai. Eu não ir, né? Cadê meu profissional? Cadê meu profissional? Cadê meu profissional? E aí? Tem profissional aí? Tem não! Tem um tatuzinho aqui, é profissional? Não, não, é. Tatozinho! 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 Tato pointing! A gente tentou voltar para o povo! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Um homem que mexe com todo tipo de coisa aí Obrigado. 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 Obrigado.